O Pequeno Evangelista Você já pregou um sermão alguma vez? Júji é um menino de Ruanda que pregou seu primeiro sermão com dois anos de idade. Imagine só, apenas dois anos e já falando de Jesus, Júji ganhou sua primeira Bíblia quando era bem pequeno. Era uma Bíblia toda ilustrada. Ele não sabia ler, mas gostava de olhar os detalhes das gravuras. Ele abria o livro em cima da mesa da sala e ficava ouvindo sua mãe contar as histórias da Bíblia. Apesar de ser tão pequeno, ele mostrava muito interesse por aquelas histórias. Logo os adultos começaram a perceber que o garoto já conhecia muitas histórias da Bíblia. Por isso, quando ele tinha dois anos, foi chamado para pregar diante de toda a igreja. Seus pais gostaram da ideia e ajudaram o pequeno Júji a se preparar. Mas quando Júji subiu ao púlpito ficou assustado e com medo, porque todos estavam olhando para ele. Mesmo assim, ele superou seu medo e contou a história de como Jonas havia sido engolido, por um grande peixe. Ele estava envergonhado e se esqueceu de algumas partes da história. Mas a professora da escola sabatina ficou muito contente ao ouvir aquele sermão. Você foi muito bem. Ela disse. Júji continuou ouvindo as histórias da sua Bíblia ilustrada e prestando atenção nos detalhes que a mãe mostrava. Continuou memorizando aquelas histórias. Depois, pediram que ele pregasse novamente. Os pais ajudaram o pequeno Júji a se preparar para mais um sermão. Pegaram todas as cadeiras da casa, colocaram na sala como se fosse uma igreja. Em um dos sábados que Júji pregou, alguém fez um vídeo e postou na internet. Alguns jornalistas viram o vídeo e fizeram uma reportagem com o pequeno Júji, intitulada O Pequeno Evangelista. Muitas outras pessoas assistiram a reportagem e começaram a convidar o menino para pregar em diferentes igrejas de Ruanda. Júji amava falar sobre Jesus. Quando Júji estava com 7 anos, alguém o convidou para fazer uma semana de oração em uma cidade distante. Ele teria que pregar todas as noites durante uma semana inteira. No começo, ele ficou com medo e achou que não conseguiria fazer uma série evangelística como aquela. Mas ele decidiu entregar seu medo para Deus. Ele orou, querido Deus, por favor, preciso de forças e também de muitos sermões para pregar. Preciso da sua ajuda. Então, ele pregou com grande poder e 24 pessoas foram batizadas. Hoje, Júji tem 9 anos. Ele já pregou em mais de 60 igrejas. Mais de 2 milhões de pessoas já ouviram seus sermões, ao vivo e pela internet. Ele é uma das muitas crianças que ensinam sobre o amor de Jesus em Ruanda. Algumas delas pregam, outras cantam e outras recitam versos bíblicos. Esperamos que muitas pessoas possam ouvir a Boas Novas da Salvação através do trabalho que nós, crianças, estamos fazendo. Diz Júji. O verso preferido dele é Mateus 21,16 que diz, está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Este verso me inspira na minha caminhada missionária. Ele diz, obrigado pelas ofertas da escola sabatina, pois elas ajudam as crianças de Ruanda e de muitos outros países a ouvir sobre o amor de Jesus. Obrigado.